Boa noite a nação aí, meteram a mão no Corinthians, mas se atrapalharam né, Benedito, craque do boca, vilão do jogo né, perdeu dois pênaltis, deveria ter vergonha na cara né rapaz, vergonha na cara, é igual o outro lado da seleção argentina, toda hora perde um pênalti, dois, três, quatro, cinco, que quer comparar o outro lado da seleção argentina pro Maradona, nem aqui nem na China né, se o Messi tem um futebol em Maradona, brincadeira pro meu lado ó, aconteceu o Benedito, perdeu dois pênaltis, mas eu falei que o único bicho papão que tem, se chama Real Madrid, Real Madrid é o único bicho papão que tem, viu, o único bicho papão que tem se chama Real Madrid, sei que nessa brincadeira, quem tá classificado é o Corinthians, eu não sou Corinthians não, entendeu galera, gosto do Vitória São Paulo, mas, felizmente o Boquinha né, de papão não tem nada, ele saiu papado, esse tal de boca Juno, fratíssimo, Benedito, jogador fratíssimo pra bater pênalti, jogador cabaço, tem que se aposentar lá, que não tem condição nenhuma de bater pênalti, maluco é o treinador que botou ele pra bater pênalti de novo né, velho, Corinthians passou, viu, foi um bocado aqui torcendo contra o Corinthians, mas o que tá que torcendo pro Corinthians é que não tem mundial né, é Atlético Mineiro, Palmeiras, essa turminha aí que não tem mundial, aí tem os contas, porque tem medo, galera se inscreve no canal, deixa o like, e Cássio Barril dobrado, Cássio Barril dobrado, goleiro Cássio, e o zagueiro Gil tá de parabéns pelo gol, galera se inscreve no canal e deixa o like, deixa o like que o Corinthians passou, deixa o like aí que o Corinthians passou o Boquinha lá na bomboneira, saiu, tá ligado, todo metralhado na bomboneira, ah, foi de pênalti, quem passou foi o Corinthians, galera se inscreve no canal e deixa o like, o Boquinha, não mete medo mais ninguém, tome sua porradinha e não chore, viu, receba, viu, Boca Junho, receba, viu, receba, dos caras do Corinthians, viu, é banho de carniça.